E aí galera, beleza? Mais dois gigas de baixo prontos Encomenda que eu recebi alguns dias atrás Tá indo jeito Só o ouro giga Esse primeiro giga tá indo pro meu amigo Erius O segundo tá indo pro meu amigo Thiago Junto de cada giga tô mandando Chavinha extra Também uma talinha de jacaraná de brinde pra cada um Como de costume, sempre que eu finalizo um gig Eu mando de brinde uma talinha dessa Obrigado irmão De coração pela confiança Deus abençoe sempre, beleza? Hoje mesmo já vou estar fazendo a postagem deles pra ti Só o ouro Um recado também pros amigos que adquirem comigo Os moldes de facas em arquivo PDF Então se em algum momento você comprou esse arquivo comigo Convida você a participar do meu grupo de cutularia Beleza? Na descrição do vídeo tem meu contato É só me chamar que eles adicionam lá, beleza? Então não importa a data que você adquirir comigo o arquivo Sendo em contato Eu já te localizo aqui, só compro E te adiciono no grupo, beleza? O grupo tá bem bacana, tem bastante participantes É isso Um vídeo bem simples Bem curto E aí